Oi, gente! Bom dia, quarta-feira! Primeiro dia no emprego novo e já estou prontinha aqui. Já estou aqui com as minhas 600ml de água que eu tomo em jejum. Vou preparar agora um cafezinho com leite sem açúcar. Maravilhoso! Preparar também uma crepioca, usei dois ovos para fazer, uma fatia de queijo e aqui por cima uma colher de tapioca, tá, gente? Dois ovos, aí eu bato bem no processador. Podem usar o liquidificador também e se não quiser, usa a mão mesmo, o garfo, tá? Que funciona super bem também. E aqui por cima eu vou colocar creme de ricota, um pouquinho só de creme de ricota, só para dar aquele sabor todo especial que deixa-se na crepioca, sabe? Esse sabor também você consegue com o requeijão cremoso light, tá bom? Ele também vai te dar esse saborzinho especial. Só que eu acho, assim, pela lista de ingredientes, deixa eu só olhar de novo aqui, sim. Eu acho que pela lista de ingredientes, esse aqui é mais ok do que o requeijão cremoso. Mas vocês avaliam na hora que vocês forem comprar, tá? É bom dar uma olhadinha na lista de ingredientes para ver se não tem, se ele não passa por um processo muito, muito rígido de pasteurização, que chama. Aí vocês só dão uma olhadinha, tá bom? Aí avalia qual é melhor, porque o preço é igual, tá bom? Esse aqui eu acho que foi mais barato ainda. Esse aqui eu acho que foi R$5,90 e eles são 180 gramas. Acho que é a mesma quantidade do requeijão. Deixa eu só ir ali olhar no fogão, que eu tô fazendo uma crepioca também para o meu marido, só para não queimar, só um pouquinho que eu já venho. A dele já está pronta também. Agora eu vou colocar uma fatia de queijo. Então, eu vou colocar uma fatia de queijo. Ele vai um pouquinho mais tarde para o trabalho, então eu vou deixar ele dormindo, só que eu vou deixar pronto ali, porque senão ele vai comer pão, né? Então, eu fico de olho nele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cafézinho da manhã de quarta-feira, café com leite sem açúcar, crepioca deliciosa. Vamos comer, vamos ser fitness. Beber minha água aqui primeiro. Água concluída. E aí Och É muito bom comer, né, gente? Mesmo, né? 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 Aí eu vou atualizando vocês. Oi, gente! 12 horas e... Quanto? 40 minutos já. Nosso almoço está pronto. Na verdade, foi o que sobrou do jantar de ontem. Aquele churrascão delicioso. do vídeo anterior. Aí eu vou comer uma coxa de frango assada e vou comer um pedaço de carne também assada. E tô aqui com água, né? Pra acompanhar minha refeição. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Almocinho de hoje, gente. Coxa e sobrecoxa de frango assado, carne assada e um copão de água aqui pra ajudar. Deixa eu só ver o que o dente tá latindo aqui. Só um pouquinho. Gente, tem um gato lá na piscina e o dente briga muito com esse gato. O gato vai lá e fica olhando pra ele. Parece que ele fica afrontando o dente, sabe? E o dente fica bem louco. Mas eu vou almoçar agora, gente. Depois eu vou voltar, descansar um pouquinho e vou voltar pro trabalho, tá bom? Oi, gente. Tudo bem? Dezenove horas, quinze minutos. Cheguei do serviço. Tem um pouquinho de tempo já. Já lavei louça. Já preparei o meu bolinho do cão. Já preparei o café pro meu marido pra quando ele chegar. Já coloquei carne no forno. Deixa eu só pegar a minha água aqui que ferveu e eu deixei lá em cima do fogão. Peguei já aqui. Gente, o primeiro dia de trabalho foi maravilhoso. Obrigada a todos que torceram por mim. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. E... Meu bolinho do cão já está pronto. E olha o que aconteceu com ele, gente. Cresceu, cresceu, cresceu. Ficou lindo. Depois ele solou. Viu o que acontece com os bolos também sem farinha de trigo isso aqui? Olha. A lei da gravidade, né, gente? Até com os bolos. Meu Deus. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu nem vou tentar desenformar esse bolo hoje. Eu vou comer aqui dentro do pote mesmo. Vocês me perdoam porque eu estou com fome, sabe? E vou cortar ele igual. Deixa eu só preparar aqui meu cafezinho com leite. Que eu vim caminhando. Gente, caminhei hoje um monte, viu? Quanto que deu de caminhada? Uma hora e vinte minutos de caminhada. Ai, que delícia. Mas não foi seguida, né? Vinte minutos. Aliás, não, gente. Hoje eu não caminhei isso tudo, não. Porque de manhã eu ganhei carona do meu marido. Então foram só uma hora de caminhada. Tá ótimo. Vinte minutos pra ir. Que eu fui de carro hoje. Mas no total, né? Vinte minutos pra ir. Volto pro... Vim almoçar em casa. Volto pro trabalho. Depois eu venho em casa. São quatro... São quatro no total, né? Entre ida e volta. Agora a gente vai ficar magra, viu? Agora... Só vai agora, viu? Preparar meu cafezinho aqui com leite. Porque depois do almoço eu não comi mais nada, né, gente? Tava plena lá. Tomei um cafezinho preto. Tomei água plena. Firme e forte aí na dieta. Ui, queria mostrar pra vocês aqui. Mas tá quente. Meu Deus. Deixa eu pegar um... Pera aí. Quente, viu, gente? Quero fazer a coisa bonitinha aqui. Pra gente fazer depois o short, né? No YouTube. Jantazinho de hoje. Bolo do Cã. Sabor de... Laranja. Café com leite sem açúcar. Delícia. Vamos comer. Vamos emagrecer. Vamos ser fitness. Dieta do Cã. Maravilhosa. Já falei dela pra duas pessoas hoje no trabalho. É assim. Onde eu vou, já tô... Divulgando essa maravilha de Deus aí. Pra ajudar outras pessoas que... Que precisem também, né? Emagrecer. E... Que fiquem felizes também. Assim como a gente está ficando, né? Em fazer essa dieta maravilhosa. Em começar a ver os pequenos resultados. Algumas pessoas já viram resultados bem maiores, né? Mas graças a Deus por tudo, gente. Cada... Cada grama eliminada é uma vitória, viu? É uma vitória mesmo. Hum, tá quente. Gente, esquece de botar adoçante. Meu Deus do céu. Peraí que a gente vai resolver. Vou tacar adoçante aqui por cima. Esqueci, gente, de botar adoçante. A fome era tanta que... Sem adoçante teria que botar queijo, mas eu já comi queijo de manhã, né? Não podemos abusar muito também do queijo. Delícia. Gente, eu não vou ficar conversando muito agora, não. Eu vou comer aqui rápido. Aqui eu vou aplicar ENE no cabelo ainda. E demora uma hora de ação. Aí, enquanto for agindo, eu vou dar uma passadinha de pano na casa e vou lavar o banheiro. Depois eu volto pra falar com vocês, tá bom? Oi, amores. Tô aqui no sofá, já trouxe minhas 600ml de água pra cá, mas eu já tomei dois desses. Depois que eu cheguei, gente, tava com muita sede. Fiz um chá também de limão com... Ai, gente, esqueci agora. Limão e mel, aqueles de saquinho, sabe? Aqueles chavinhos. Ai, gente, eles são tão gostosinhos. Ai, eu tô esperando ele... Eu botei água fervente aqui. Ai, eu tô esperando dar uma absorvida, né? No chá. Pra poder tomar. Esfriar também um pouquinho. E vim me despedir de vocês, porque eu não vou comer mais nada hoje. É... Eu sei carne. Talvez, se o Lindão chegar mais cedo, eu como um pedacinho de carne. Mas eu acho que não, viu? Eu não tô com fome, sabe? É só... É só hábito mesmo de comer. Mas eu não tenho mais fome. Eu tô bem saciada. E o bolo alimenta demais, gente. Demais mesmo o bolo do cão. Vim finalizar o vídeo. Agradecer a vocês que assistiram o vídeo. Que ficaram aqui no canal. Espero tanto, tanto, tá? Conseguindo motivar vocês a seguirem uma alimentação mais saudável. Pode não ser a dieta do cão, pode ser outra, tá? Mas seguir esse estilo de vida mais saudável. É pensar mais em você. Ter mais amor ao seu corpo. À sua saúde. E se ame, gente. Do jeito que você estiver. Se você estiver com obesidade. Do jeito que você estiver. Se ame primeiro. Se acolha. E comece a fazer a dieta. Mas tenha paciência com você. Fale palavras de amor pra você, tá? Não... Não se censure, não, tá? Foi um longo caminho. Ter chegado até a obesidade. E o caminho é grande também pra sair dela, né? Então tenha fé. Tenha foco. Tenha paciência. E viva o momento que você estiver com gratidão, com amor a Deus. Porque isso abrirá portas, boas energias pra você viver momentos melhores, mais felizes. E conquistando o peso ideal que você tanto deseja, que nós tanto desejamos. Não é isso? Gente, fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Próximo vídeo. Tchau!